No próximo domingo é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi escolhida para homenagear o dia em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgado em 10 de dezembro de 1948. E para celebrar esse marco, o Conselho Nacional de Direitos Humanos realizou nessa sexta um ato público com a participação do ministro Silvio Almeida e representantes do Judiciário, do Congresso Nacional e da sociedade civil organizada. Defender o acesso à educação gratuita, à moradia de qualidade, à alimentação. Em todo o mundo, as políticas de direitos humanos estão diariamente na vida do cidadão. Independente de raça, sexo, religião, nacionalidade ou qualquer outra condição, os direitos e liberdades fundamentais estão previstos na Declaração dos Direitos Humanos promulgada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em dezembro de 1948, em Paris. Com um preâmbulo e 30 artigos, o documento já foi traduzido para mais de 500 idiomas e dialetos e inspirou constituições de todo o mundo, como a brasileira, que estabelece a prevalência dos direitos humanos. E para celebrar os 75 anos deste importante marco legal para a humanidade, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos realizou uma cerimônia em Brasília com a participação do ministro Silvio Almeida e de representantes do Judiciário, do Congresso Nacional e da sociedade civil organizada. A declaração é fruto das nossas lições aprendidas, sobretudo as lições tiradas do genocídio, da destrução atômica, de dois conflitos globais, da profunda devastação econômica na década de 1930 e de gerações de exploração e opressão de seres humanos. Em outubro, o Brasil foi eleito pela sexta vez para ocupar uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Neste ano, o país investiu R$ 6 milhões para a formação e a capacitação dos conselheiros de direitos. O governo também anunciou ações de proteção aos direitos de crianças e adolescentes, como a modernização do Sistema de Proteção à Infância e Adolescência e do Programa de Proteção, que atualmente atende mais de 14 mil pessoas. Ao celebrar os 75 anos, não só do documento, mas da luta que produziu o documento, eu quero também celebrar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, celebrar a Política Nacional de Direitos Humanos, que se faz em consonância com a Política Internacional de Direitos Humanos, que está em luta, em construção. Não está nada dado, não está nada posto. Nós é que temos que pôr isso na luta constante, no debate, na disputa ideológica. O campo dos direitos humanos hoje se tornou o principal ponto da disputa ideológica sobre o sentido do mundo. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender o porquê que nós estamos passando, o que a gente está passando. E na próxima segunda-feira, será realizada a cerimônia de celebração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Lula. Durante a cerimônia, haverá o lançamento do Plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em situação de rua. O investimento será de 982 milhões de reais.